Salve, salve galerinha do nosso canal Cristian Lubricar, vocês estão bem? Espero que sim. Galera, estive na Sociedade Rural do Paraná, Exposição Agropecuária de Londrina, fazendo um test drive na nova Amarok 6 Caneco, é, Amarok 6 cilindros 4x4, que caminhonete espetacular, Amarok, Volkswagen Amarok, tem pressão. Fui, fique com o vídeo, espero que gostem. Valeu, valeu! Aí, segura aí, né? Devagarzinho, né? Devagarzinho, né? É, devagarzinho, mas inclina muito. Vamos pra lá? Lá? É, por baixo, ali. Já vamos pra inclinação lateral. A Amarok é a única que inclina mais de 40 graus. Joga tudo pra esquerda aqui, ó, devagar. Devagar que ela vai subir. Devagar, para o carro. Tá jogando pra sua direita. Aí tá a ratulha, moço. Ai, meu Deus. Ali o volante. Aqui o trem é bruto. É, é isso aí. Tá acelerando agora que vai fazer uma transposição. Não, pode acelerando. A roda de trás vai se coligar, vai cair pra esquerda. Pode ir. Segura no freio. Aí, agora vai subindo pra direita. Agora inclinação negativa, sobe mais. No piloto, fica pra baixo. Aí vai virando o volante pra esquerda. Pra esquerda. Para o carro. Uma cabeça, moço. Fica reto aí, vamos lá. Malandro de Deus. Olha aí, amor. Que bagulho louco, mano. Deixa eu ligar aqui, ó, que você consegue ver o ângulo da roda. Se você cair num atoleiro, por aqui você tem a referência aonde que tá o ângulo do pneu. E aqui tem a bússola. A bússola. E aqui você tem a altitude a nível do marco, tá? Pode sair esquerda. Informação off-road. Você vai aqui em menu, ó. Aí tem várias configurações. Pra lá de carro. Dá pra colocar, ó, aqui, ó. GPS, enfim, tá? Aí você vem aqui e põe na montanhinha que já saiu off-road. Já tá pronto. Pode lançar pra estamos aqui agora, nesse momento? Ali, onde você subiu, você subiu bravo. Você subiu os 42. Você subiu alto. Sério? Subiu força. Aqui tá fácil. Aqui deve tá uns 35. Tá baixinho aqui. Então vamos sair. É que quando fica pra baixo é estranho. Quando você fica pra baixo é estranho. Quando fica pra cima, você fica mais corajoso. Vai lá. Lá em cima. Bora. Bora. Abre o ângulo. Esquerda. O bloqueio é eletrônico diferencial. Quando a roda esquerda sai fora do chão, ela freia, joga o torque pra outra e vai distribuindo eletronicamente. Aí, vai segurando o freio. Cada buraco que cai, você dá uma seguradinha no freio. Ó. Isso aí, daqui a pouco você vai escutar o ABS fazendo. Ó. Isso é o bloqueio eletrônico. Ainda tem o mecânico ainda. Pode ir. Pode ir. É, animal. Não tem cara. Qualidade pura. Com o trem original, que faz de zerar assim em 8 segundos, um trem de 2 toneladas de 200. É bravo ou não? É, velho. Top, né? Muito lindo. Eu não tô nem pisando. Eu não tô nem sozinho. Só a informação, é o mesmo motor da Audi Q7, esse aqui. Você sabe que é Volkswagen lá de aparente. Tá ligado. Aí, ó. É bruto. Isso aí. Agora vai reto um pouquinho, pra tirar da plantinha e vira pra sua esquerda e vamos pegar o King. O King tem mais de 35 de frente de inclinação e nós vamos parar no meio do gol. Você vai andar com nem 2.000 RPM, ela vai subir fácil. Nem no meio. Subir direto? Não, porque você vai parar no meio, tá indo de boa ainda. Tá. O King tem mais de mim aí, teme e sente o torque da criança. Pode ir. Ó que fácil. Olha. Olha isso. Ah, você tá de brincadeira comigo. Para o carro. Sabe aquela situação que acabou com o pé que cola atrás de você quando você tá numa ladeira? Ela já freia sozinha. Então, durante 3 segundos. Exatamente. É o HSA, ela não volta pra trás. Então, eu vou falar pra você tirar o pé do freio e vou contar até 3. Quando eu contar 3, você acelera. Você acelera. Tira o pé. 1, 2, acelera. Olha que trem chique. E se acelera, cavuca, velho. Que aqui ela é de 55. Nem pisei, irmão. Nem pisei. Vamos lá, leva pra frente. Como se eu não xará, um cara gente boa, eu te pergunto. Vai um pouco pra esquerda. Aí, vai mais, mais pra frente. Para o carro. Você quer com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção? Acelera. Tira o pé do freio. Deixa rolar, eu vou jogar no neutro. Sem frear. Ela freia sozinha. Mesmo no neutro. Amor do céu, que bagulho louco, mano. Ela tem um sistema que ela entende a inclinação e joga a informação. Você tá doido, moleque. Ah, essa eu não sabia não. Chique, né? Abre um pouco pra direita. Tremzão é caminhão, pique caminhão. Aí, vai pra esquerda agora. Vai um pouco pra direita pra não pegar o pitô. Você vai ficar tão longe. Tá longe, então pronto. Um pouco mais pra esquerda, vai. Aí, para o carro. Agora é que é chique. Bloqueio mecânico do diferencial traseiro. Agora, ela vai virar um carro de arrancado, igual no Armageddon. Não é blocado atrás? Blocado. Agora, ela bloqueia o diferencial. As duas rodas de trás giram junto. Giram junto. Agora, ela só é parede. É tipo carro de arrancado. Então, você aperta esse botão. Aí, ela vai acender a luzinha ali. Filma ali. Aí, agora tá bloqueada. Entendeu? Tá vendo? Seu rolante tá pra esquerda. Alinha aí. Deixa ele. Aí, irmãos. O que vai acontecer? A frente vai levantar. Ela vai sair assim. Aí, a gente vai parar primeiro com ela torcida assim. Eu vou abrir a porta pra te mostrar que não tem torção de carroceria. E quando você frear, ela vai tombar. O outro lado. Aí, vai levantar o lado dela. Ela vai até gelar quando levantar. E vai o seu também. Primeiro, esse lado. Vai. De boa. De boa aí, né? De boa aí. Segura um freio um pouquinho. Já tá naquele esquema já? Já tá. Tira o pé. Tira o pé. Já tirou. Olha lá. Já pregou já. Aí. Fácil, né, irmão? É, irmão. Você é louco. Você quer carro de verdade, velho? Um pouco pra direita, ela é bruta mesmo. Não é por nada não, viu, velho? Faz do céu. Não quer puxar o saco não esquerda. Mas ela é violenta mesmo. E o silêncio também, né? Muito confortável o carro. Esse banco é igual do Passatão. Você falou que ela tem um Passatão, né? Tem. Passat de turba ela tem. Ah, top, hein? Para o carro, bloqueia. Não, não. Aqui é o Off-Road. Ah, é, é, é. É, aqui é o outro sim. Isso, bloqueia o diferencial traseiro. Pode ir. Vai lá. Bora? Vai. Isso. É demais. Vai lá. Se quiser ir direto, acelera e depois você vai frear quando eu falar. Vai. Mas freia mesmo. Freia de uma vez. Vai. Freia. Freia tudo. Segura. Ó. É, moça. Aí sim. Agora dá pra você abrir seu lado. Abre aí pra você ver. Olha o tanto tá fora do chão à traseira. Essa pode confiar, irmão. Aí vai um pouco pra esquerda, tá certo. Isso. E agora ali no volante. Zero grau. Aí zero grau. Vai. Agora acelera. Amor, não sabia que você queira achar reto. É, não veremos isso. Vai reto. Opa. Senão você toma. Se você calcar aqui, você calça. Deixa reto. Tá. Que o instinto nosso é o contrário. É. Vai cair pra esquerda e esquerda pra direita. Vai. Pode ir. Opa. Bom, é só acelerar. Entender. Freia. Agora eu fiquei ansioso. Olha lá. Esse filho da mãe, ele quer ver o negócio esquentar, vir pro meu lado, rapaz. Aí, moça. Mandou bem. Tá vendo? Os caras estão andando bonitos. Os caras velhos, velho. Tá ligado? Você tá maluco, rapaz. Que um bagulho de tesão, velho. Isso. Assim tá bom. Pode ir. Pode ir que assim tá ligado. Dá uma olhada. Dá uma roca aqui. Que inclina a mais de 44 graus. Ela vai a 46. Galera. Top. Pensa que um aparelho tem 90 graus. Não vai tentar que um aparelho. Tá bom o volante assim. Vai acelerando. Acelera. Vai. Quando eu tombar, você segura no freio. Pode ir. Até escorregou a traseira. Pode ir. Acelera. Continua acelerando. A roda direita tá fora do chão. Pode ir. Acelera acelera. Vai. Pode ir. Aí ó. Segura no freio. Sobe um pouco pra direita. Aê. Pode mais. Isso aí. Para o carro. Aqui sim. Olha o tanto que o trem tá torcido. Tá. Quando o piloto fica pra baixo, ele fica meio cabreiro. Quando tá pra cima, ele até confia. Ah, eu não tô cabreiro não. Tá de boa não. É que a sua roda de trás tá fora do chão. Se ela tivesse apoiada aqui em cima, você ia ver o tanto que o trem ia torcer. Mas pode ir. Vai lá. É igual na inclinação lá. Quando você vai na transposição daquele modelo que ela tem. Vai lá em cima. Vamos pra caixa de ovos agora. Fica um pouco no ângulo. Aqui? Não, na próxima. Aqui mesmo. Vai pra direita. Isso. Aí tudo pra esquerda. Agora pra ver a mão. Isso aqui, galera. Fica de olho aí. Então, bloqueio eletrônico diferencial. Quando uma roda tá sem atrito, ela freia. E joga o torque pra outra que tem atrito e vai distribuindo eletronicamente. Tudo certo aqui. Não precisa fazer nada. Apertou a fronte e já tá funcionando. Com carinho. Só de leve. É sensível o freio. Joga mais pra esquerda. Tá mais das plateiras. Aí, tá na mão. Isso. Certinho. Pode ir. Realmente, Cristian, ela é calma. Isso aí. É? Joga um pouco pra esquerda. Quando eu falar você freia, tá? Deixa aí. Deixa aí. Ó. Parou quase no tempo. Olha isso. Tenta deixar o volante só reto. Aí. É que quando torce pra um lado, você vai querer jogar pro outro. É normal. Mas se você for reto, ela vai. Pode ir. Isso. Vamos embora. Isso aí. Incrível. Top. Tá escutando o bloqueio eletrônico? Uhum. Isso aí. Vamos lá. Bom, pra esquerda, né? É. Se dá o pé e tira lá, dá isso daí. Esquerda. Sempre aberto, né? Pra você pegar o ângulo. Agora, onde é que vamos subir ali, né? Isso aí é o famoso Kink. Entendeu? É mais de 35 graus de inclinação frontal. Aí, ó. Vai mais. Pode ir. Aí, vai mais. Nossa senhora. Para o carro. A Mayara já deve ter passado por isso no trânsito. A hora que você tá numa ladeira e, de repente, o cara cola atrás. O Amarok não tem esse problema. Porque durante três segundos, ela não volta pra trás, né? Então, eu vou pedir pra você tirar o pé do freio. Vou contar até três. E depois você acelera, tá? Mantenha as duas mãos no volante. Vai. Tira o pé do freio. Um, dois, vai. Acelera. Ó que chique. Incrível, cara. Rio de Janeiro, Salvador. Ladeira, né? É, essa aqui. Isso aqui que eu fiquei de cara, galera. Vamos olhar. Tira o pé do freio. O carro faz sozinho. Você tira o pé do barco? Ela vai devagar. Você tira rápido e ela vai devagar. Então, você controla a velocidade. Olha aí. Você viu? O corpo do barco, né? O corpo do barco, abre um pouco. Vamos lá. É isso. Isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Vai para a direita. É isso aqui. 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 É isso. É isso. Tchau.